CARACA! CORRE PEC! CORRE PEC! COMO ASSIM? AAAAAAAA! O que você passou errado mano? Meu Deus, eu vi uma vaca se mexendo, eu achei que era o Phelps É igual assim, sabe xingando, é isso mesmo NÃO 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 A TRANSLOCAÇÃO FOI REAL, FIZ TRANSLOCAÇÃO TRANSLOCAÇÃO É DÓLAR TRANSLOCAÇÃO É EURO? PORQUE REAL NÃO PODE SER MEU DEUS NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO NO CAMIÃO QUEM QUE É? É O MIKE, É O MIKE É O MIKE Ele está subindo por povoados distantes do norte Ou não? Aonde velho? Achei Ele subiu no prédio, ele está na sacada Eu vou ficar na sacada do seu prédio Caraca, eu bati nele não foi, não deu o ritmo Pó, 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 pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Meu amigo do peito Não me mate Vai dar a volta do outro lado Será que vai? Será que vai? Por que tem a polícia federal que adotar BATISTA Calango, vai lá Calango Vai Calango Ai meu deus, joguei muito ruim Que que é isso? Desacelere sua vetoriação Calango vai Pegou na boca Cadê o Felps e cadê o Batista? Você pode enfrentar essa foto pra gente O Felps está lá Lá Não, isso nós sabemos né Que lá é um lugar Não, não, não digo Não digo Mendigo? Olha, mendigo Eu vou dar uma dica Caraca Corre Pek Corre Pek Como assim? Você passou errado mano Eu to comendo demais Eu quero viver Que horror tente que E vamo lá galera depois explicar como funciona o esconde esconde Vamo ver ai quem vai procurar e quem vai esconder Começando pela lenda por trás do herói por trás da vida por trás de céu E ele pegou O que não é o pegador Ele pegou o que não é o pegador Pera ai, o que ta acontecendo com essa maquina? Tá bom, vai Deixa eu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não pegou Vou fazer assim ó Felps, beijinho pra da sorte Ah, eu quero pegar a bundinha também, por favor Olha lá, vai ele O Ghost vai ser o primeiro então A hora de pegar a galera então bota sua roupa Já gosta Eu to guardando meu ovo Cadê meu palitinho? Tá no chão aqui Tá no chão aqui O palitinho Eu acho que o celbit saiu para a procura de pessoas Não foi o celbit Não foi Ah é, o gaxinim O cara mexeu É que eu não me importo com o gaxinim Chama o gaxinim de lindo NÃO Ih, o moleque chama o celbit ferro Que que ta acontecendo aí galera? Quem ta mexendo no piquenique do Olofen Respeito hein, respeito Tô vendo um cara ali hein Tô vendo um cara ali Tô vendo um cara meio Olofen O gaxinim ta no meu Gaxinim ta no meu Gaxinim ta no meu Gaxinim ta na minha bunda Como assim? Eu mandei tele pra ele Todo mundo mandando onde é que você ta Ele respondeu e ta na minha bunda Vira de costas Pera aí Dá uma paulada ali Dá uma paulada na bunda do celbit Ai Alguma coisa galera? Algum sinal? Não Nada mano Ele deve ta no túnel Ele deve ta no túnel mano No túnel da bunda do celbit Pera aí to confuso agora Tira da manha mano Tira o casaco 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 E aí Pek Qual vai ser a nossa estratégia de pegadora? Oi felps Mentira Ah não mano Mentira velho Perguei o felps Oh foi muito boa essa hein Ah tá fofas Tô viu? Ô o o o o Ô felps Só porque eu capturei você A vida é bonita Oh é do lado Assim como as flores no rio Agora é Meu deus galera Ah não, ele me enviou Ele me enviou Ele me enviou E esse galera foi um dos melhores momentos Que o Felipe Martins editou Ele reuniu algumas cenas que ele achava engraçado e achava interessante Editou e colocou no compilado aqui como os melhores momentos Do esconde-esconde Se você gostou desse vídeo, deixe meu favorito E também tem na descrição do vídeo o canal do Felipe Martins Pra você conhecer um pouco mais do trabalho dele Ok galera, até o próximo vídeo e tchau